Começando mais um Gamista para fazer uma corrida com um carro muito famoso que é o Lotus 49 Crossroad. Esse carro foi pilotado por gênios como por exemplo o Conchapter, Jimmy Clark, Grand Hill, Mario Andretti e também o nosso saudoso Emerson Fitchipaldi. E essa máquina aqui não é nada fácil de pilotar, são quase 500 cavalos e nenhuma pressão aerodinâmica. E vamos lá, coloquei por dentro quase o finograma ali. Esse carro você consegue só realmente acelerar o máximo estando em linha reta, em curva ele inclina, ele se joga, ele faz um Drift. Que não é nada fácil controlar, principalmente no joystick, né? Olha só, eu estou em terceiro, coloquei por dentro. Olha ali, olha a fumaceira que levantou a máquina, hein? Já você vê como não é nada fácil essa pista aqui. É o Sakito GP, que nada mais é do que o anel externo da pista de Suzuka. Isso é de Suzuka, famosa na Fórmula 1. Isso é dificílimo, é um traçado bem desafiador. E o Sakito GP então é o anel externo, com mais de 5km e muitas curvas de alta. Deixa eu dar uma olhadinha no espelho. Um espelho, muitas curvas de alta. Tal como eram as pistas antigamente, nos anos 60 e 70 da Fórmula 1. Por isso que é bem legal estar competindo com esses carros aqui, nesta pista. Vou tentar colocar por dentro aqui. Acho que distracionei um pouco. Vou ficar um pouquinho para trás. Agora aqui eu vou manter a quinta marcha. Porque passando a quarta, a chance de distracionar é muito grande. Com a quinta eu já fico com a velocidade um pouquinho mais baixa para transgênciar essa aqui para a direita. Olha só, deu certo, hein? Deu certo, olha o que eu ganhei de pista. Já vou fazer outra passagem aqui. Já passei, já sou o segundo. Vou ter que manter o meio porque não vi ele no retrovisor. Olha aí, já me passou de novo. Aqui nas curvas mais lentas. Manter a terceira marcha. Giro mais baixo porque esse carro tem muito torque. Vamos lá, agora passei seu segundo. Vamos ver. Opa, ele rateou. Tentar botar por dentro aqui não dá. Agora. Opa, não. Vai por fora mesmo, vai por fora. Lá no retrovisor. Opa, o que é isso, cara? Cuidado, você está maluco. Respeita o moço. Tente alta da aula, bigode grosso. Esse sou eu. Com licença, vamos lá. Passando. Passando aqui. Pelo túnel, na verdade, é a parte de baixo do viaduto, né? A pista de suzuka é a única que tem viaduto na Fórmula 1. Vindo aqui, essa parte que me registra bastante. Muito legal nesse jogo, o cenário lá no fundo, né? As árvores. A montanha. Tudo muito legal. Aqui, agora, dá pra ver até o laguinho, ó. De suzuka, né? Isso aí eu não me lembro de ter visto em outros jogos, né? Tá muito bacana mesmo. Eleoporta, né? E aqui, velocidade de quase 300 por hora. Esses caras todos que eu falei no início do vídeo, eles eram geniais, né? Pra pilotar uma ratoeira dessas nessa velocidade. Aqui não tem a chinquene. Opa! Ih, rapaz, levantei. Nossa, levantei o escone e tudo. Olha lá no retrovisor. Ah, ainda bem que eu tô com uma certa vantagem. Reta final. E mais uma... Vitória! Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Clique no gostei, adicione a favoritos, pois isso nos ajuda bastante. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. No ícone da esquerda você assiste mais vídeos de games. E no ícone da direita, o ícone azul bonitinho, você assiste nossos filmes de filosofia. Muito obrigado, valeu e até a próxima! E no ícone da direita, o ícone azul bonitinho, você assiste meu.